A Lônia Paraíba O novo é de preta, minha federal 1813 pra mudar, 1813 a esperança é o novo 1813 é educação e mais saúde pra cuidar do nosso povo Chegou a hora, é a força da mulher Ela é guerreira, é sem igual 1813 é preta, minha deputada federal 1813 pra mudar, 1813 a esperança é o novo 1813 é educação e mais saúde pra cuidar do nosso povo Chegou a hora, é a força da mulher Ela é guerreira, é sem igual Eu voto em preta, minha deputada federal A Lônia Paraíba, chegou a vez 1813 é preta, deputada federal Chegou a hora, a Paraíba quer ela Eu vou com ela de coração Ela é esperança, ela é guerreira 1813 é preta no coração A Paraíba precisa de uma mulher Que sabe o que quer e luta pelo igual 1813, meu voto é de preta, minha federal A Paraíba quer 1813 pra mudar, 1813 a esperança é o novo É preta 1813 é educação e mais saúde pra cuidar do nosso povo Chegou a hora Chegou a hora, é a força da mulher Ela é guerreira, é sem igual 1813 é preta, minha deputada federal 1813 pra mudar, 1813 a esperança é o novo É preta 1813 é educação e mais saúde pra cuidar do nosso povo Chegou a hora, é a força da mulher Ela é guerreira, é sem igual Eu voto em preta, minha deputada federal 1813, eu voto em preta, minha deputada federal 1813, preta, deputada federal